A próxima sexta agora, dia 23 de novembro, acontece a Black Friday, a sexta-feira famosa pelos descontos, pelas oportunidades de compra, mas como os especialistas falam todos os anos, é preciso atenção antes de se jogar e cair na tentação. Aí eu convidei o professor Giliard, professor de economia, para vir aqui hoje dar algumas orientações para todo mundo, para a gente poder aproveitar, gente, essas oportunidades sem comprometer o nosso orçamento, né professor? Boa tarde para você. Boa tarde. Professor, vamos lá. Primeira coisa, a gente está hoje quarta-feira, a Black Friday é na sexta. Como que a gente se prepara até lá? O que a gente tem que fazer nesses dois dias aí? Para essa preparação até a Black Friday, que é uma data bastante esperada por muitas pessoas, inclusive, é importante a gente ter um planejamento, planejar. E é claro que é importante a gente já ter um planejamento até antes desses dois dias. Já vim observando o que é que necessariamente eu preciso e qual é o valor disponível que eu posso gastar com esse valor. Até porque a gente está chegando no final do ano, existem outras contas e outras contas do ano que vem também, que vão necessitar dinheiro. Então, se eu despender muito dinheiro por uma compra por impulso, eu vou comprometer a minha renda no futuro. E essa questão da impulsividade, né? A gente até estava conversando aqui antes. Alguma coisa que você, às vezes, está pesquisando faz tempo, né, professor? Está olhando há muito tempo, poxa, sei lá, um celular, por exemplo. Estou olhando, estou acompanhando os preços e tal. Chega lá na Black Friday, na sexta-feira, você já vai ter uma noção de quanto estava custando esse tempo todo e se está valendo a pena. Porque aí entra aquela questão dos super descontos, os falsos super descontos, né? É importante quando você tem o intuito de comprar algum produto, você tem necessidade de alguma coisa, você já, eventualmente, já guardar algum folder, tirar um print de uma tela, de um preço que você já vem acompanhando para que você saiba necessariamente se na Black Friday está realmente mais barato ou não. Para que você não tenha surpresas na sexta-feira pela metade do dobro, às vezes. É, porque aí você consegue comparar, né, quanto está custando no dia e quanto estava custando até quinta-feira, por exemplo. Se você não acompanhar o preço do produto que você precisa, com certeza você não vai conseguir saber se o preço está mais barato realmente ou mais caro. Porque o que muitas empresas fazem, né, e muita gente nem sabe, porque vai ver só na sexta-feira, é de colocar exatamente isso, dobrar o preço do que estava custando antes para daí falar que está com 50% de desconto, por exemplo, ou seja, vai dar na mesma, né? É, isso inclusive tem possibilidade de penalidade para a loja que faz esse tipo de coisa, então é um problema legal isso também, então tem que tomar bastante cuidado para que a gente não seja pego nessa situação também, para que não tenha nenhum tipo de problema, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista financeiro também. No caso de detectar alguma coisa errada, né, igual você comentou aí agora, estava lá custando R$ 1.500, por exemplo, na Black Friday eles passam para R$ 2.200 para falar que tem um descontinho ali. Nesse caso, eu posso entrar em contato com o Procon, por exemplo? Com certeza, inclusive quando a gente observa a possibilidade desse tipo de coisa, com certeza é Procon. E outra precaução que deve-se ter é entrar em contato com o Procon no site do Procon para saber quais são as lojas ou os sites, quando a gente fala de compra através da internet, quais são os sites que não se deve comprar. Tem um site muito interessante, o Procon de São Paulo, que lá linka pelo menos 500 sites que você não deve, que não são indicados para compra do Brasil inteiro. Olha, que legal! Então, é uma dica muito interessante. Você já sabe quais são os 500 sites que não se deve comprar. É só ir num site de busca lá, então, e colocar Procon São Paulo, que já vai aparecer. Olha, gente, quem está guardando um dinheirinho para gastar agora na Black Friday, é bom dar uma olhadinha. Existem muitos golpes que acontecem justamente nessa época do ano, quando as pessoas estão ansiosas, usam a ansiedade das pessoas em relação à compra. É o décimo terceiro? É o décimo terceiro, que é justamente isso que trouxe a Black Friday para o Brasil, porque o Brasil não comemora a ação de graças, como nos Estados Unidos, mas comemora o Black Friday, que é atrelado à ação de graças nos Estados Unidos. Interessante isso aí. E essa Black Friday, que aqui no Brasil, às vezes, dura Black Week, vira Black Week, ou Black Month, que é o mês inteiro, ou a semana inteira, enfim. Agora, tem outra questão também, Giliard, que a gente, para finalizar a nossa conversa aqui, que é a questão do orçamento do fim do ano, que muita gente agora se empolga, gasta com tudo, mas esquece que nessa época e no comecinho do ano que vem, tem muita coisa aí que já está programada para a gente gastar, né? É, as dívidas e o que você precisa comprar do final do ano e para o começo do ano que vem, não vai alterar, não vai mudar. Então, você tem um salário, você tem uma renda específica e dentro dessa renda, você vai precisar colocar essa compra da Black Friday. A pergunta é, cabe? Se cabe, o que cabe? Eu não consigo comprar tudo, por maior que seja minha fortuna, ela é limitada. Então, eu não consigo comprar tudo o que eu quero. A pergunta é, o que eu quero, o que eu preciso e quanto que eu posso despender do meu salário e da minha renda para esse tipo de gasto por impulso, por exemplo. O que a gente tem que pensar, então, exatamente antes de fazer uma compra, para evitar cair numa cilada? O que eu preciso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O que eu necessariamente preciso. Tá. E aí, mas vamos supor que nós, mulheres, amamos liquidações, amamos promoções. A gente viu lá uma roupa que gostou muito, está muito baratinha. Você fala, não, isso aqui acho que está valendo a pena. Vale comprar, por exemplo, uma liquidação boa como essa? Essa é a segunda pergunta. Cabe no meu orçamento, considerando todas as outras variáveis, levando em consideração o final do ano, que tudo que eu preciso gastar no final do ano com presente de Natal e todas as despesas que eu vou ter no começo do ano, se cabe, ótimo. Está valendo. Sem problema. Se cabe, está valendo. Se não vai fazer falta lá na frente, né? Professor, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Mais uma vez pelo nosso bate-papo. A gente te espera aqui para falar mais para frente de outros assuntos. Obrigado.